Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum, tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas duas décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e à atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, diz que sem ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa.